A 49ª edição do Café com Prosa trouxe informações para os agropecuaristas como se manter no mercado em tempos de incertezas e oscilações nos preços dos produtos. A 49ª edição do Café com Prosa, que aconteceu na fazendinha do Parque de Exposições, reuniu pecuaristas e colaboradores de Chataí e de regiões vizinhas preocupados em entender e a operar no futuro do setor. O principal objetivo da palestra foi discutir alternativas de gerenciamento de riscos de preços na pecuária e também na agricultura para o aumento da viabilidade da produção. Bom, acho que a principal importância é se proteger de riscos de mercado, nas commodities agrícolas, no caso para os pecuaristas, o preço do boi, visto que a gente precisa proteger a nossa receita, o nosso lucro na atividade. Então, se manter na atividade é importante para todos e as ferramentas de rede que a gente tratou aqui hoje são ferramentas que permitem essa manutenção da lucratividade na nossa atividade. O que a gente diz é evitar usar essas palavras de travar o preço ao buscar fazer estratégia de redes, porque isso leva, erroneamente, a se gastar muito, ou a gastar grande parte da margem de lucro da atividade com esse custo do rede. E isso gera uma armadilha para o produtor, porque ele acaba gastando muito e acaba abandonando a prática, se expondo a riscos de mercado. Considerar o futuro, aprender, dedicar tempo e dinheiro e saber aproveitar as oportunidades para evitar problemas na produção e obter sucesso no mercado, que é considerado pelos especialistas complexo e de conhecimento disperso, foram algumas das estratégias abordadas entre os presentes. O mercado está bem desafiador, então a gente tem que usar as ferramentas para a gente poder ter esse diferencial e aí a gente ter a nossa atividade lucrativa e não ficar a risco do mercado e não ficar, às vezes, no amanhã, desgostoso com o resultado financeiro negativo que possa vir a acontecer. Hoje, a gente atende inúmeros parceiros que levam animais para confinamento, então a gente leva para eles as opções de confinamento e a gente mostra as viabilidades. Hoje, se a gente for pensar aí de todos os parceiros que a gente tem, 95% não estão protegidos, não utilizam das ferramentas financeiras para estar bem tranquilo, poder deitar e dormir, e só 5% que utiliza. Então, eu acho que não existe milagre, a tecnologia está aí, tem que ser usada e a gente garantir as nossas margens, porque tem um ditado que, quanto uns choram, outros vendem lenço, né? Então, eu acho que é basicamente isso. Para o presidente do Sindicato Rural de Jatai, Evandro Vilela, o café com prosa ajuda a agregar conhecimento aos produtores, auxiliar na análise de mercado e a se posicionar diante dos desafios na produção e comercialização dos seus produtos. É um evento que agrega bastante e eu vejo assim que prepara também esses produtores também num contexto, às vezes, diferente do que é o da lida da fazenda, né? A gente traz aí bastante informações dentro dessas palestras que a gente traz, são palestras técnicas, né? No caso dessa de hoje, são situações e, às vezes, de momentos que, às vezes, o produtor não está muito acostumado a lidar com isso, né? A gente tem essa oportunidade aqui, é um espaço para o produtor para a gente trazer essas novidades e, às vezes, colaborar com ele nas suas tomadas de decisão nos seus negócios, no seu dia a dia. Obrigado.